Uma ação destinada aos técnicos municipais visando a capacitação em matéria de gestão de projetos e mecanismos participativos. A execução dos projetos, explica a coordenadora, surge através de um fundo de apoio a terceiros, promovida pela Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde no âmbito do projeto Valorizando o Nosso Espaço Público com a Cooperação da União Europeia. O município está concorre com aquele fundo. E aquele fundo é um fundo destinado para finanças de pequenos projetos na valor entre 15 mil a 60 mil euros. Este concorre com projetos de valorização do espaço público. Participam mais ou menos 15 a 16 municípios em que somente, daquele valor de 300 mil euros, somente 8 municípios que ganham, que entram naquele valor. Então, nesse momento, que os municípios que ganham concurso, eles também tomam a formação. Agora, eles têm que transformar seis ideias de projeto em projeto da União Europeia, de acordo com as regras da União Europeia. Por isso que eles também têm dado formação sobre concepção e gestão de projeto. E, ao mesmo tempo, eles têm ensinado algumas ferramentas de mecanismo participativo, um modo que se põe pessoas que participam na concepção de projeto. O objetivo é criar mecanismos de desenvolvimento específico para uma determinada zona dentro do município, contando com a participação da comunidade. O município de Praia que ganha, tem Praia, tem São Domingos, tem Santa Cruz, tem São Miguel, depois tem Porto Novo, Brava e São Niclau. São Niclau é interessante porque São Niclau participa aqui dos dois municípios, não proposta conjunta, Ribeira Brava e Tarrafal. As juntas participam com um projeto sobre valorização de parque de Monte Gordo, para criação de, para cumprir os caminhos de trekking de onde pessoas turistas fazem caminhada e para criação de alguns pontos de desenvolvimento turístico. A intenção, segundo a coordenadora, é que os municípios começam a implementação dos projetos no mês de fevereiro. Ao fim desta formação, será apresentado dois documentos referentes ao projeto e ao orçamento detalhado para a execução do mesmo.